Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 pintinhos os pintinhos estão tudo aos galos aí ó logo cedo já canto o gerador pra trazer energia pra casa o banheiro lá embaixo olha só que maravilha olha aí ó os galinhos brigando que maravilha fazer o açaí olha só que legal e aqui a confortável mesinha de café da manhã aí já já vamos tomar café da manhã pois é pessoal fomos recebido aqui em garapé apixi pelo senhor manuel joão ele nos hospedou na casa dele fez um pirarucu perfeito pra gente um jantar maravilhoso nos deu todo o apoio tudo que precisava meus agradecimentos aqui ao senhor manuel joão que abriu as portas da sua casa pessoal uma expedição como esta aqui no estado do pará região igarapé apixi para frente não é possível ser o apoio desses valentes povo ribeirinho o povo que nos instruiu que nos apoiou e abriu as portas da sua casa para nos receber e é isso pessoal que Deus abençoe nosso dia olha que amanhecer maravilhoso não pode ir hoje é que é tranquilo roger e aí e aí a tá tranquilo mestre aqui eu não sei que parece que incrível que pareça ela dá um pau puta equilíbrio é é só tão pouquinho mais pesado que agora que eu eu vi quando eu piso o barco desse mais não assusta aí rochelle e aí e lá ele tem uma expressão que ele é muito que bem como diz o mestre vamos ver se tem porão seco eita que maravilha porão seco que benção gente glória a Deus que Deus abençoe nosso dia vou botar a malinha aqui e amarrá-la e aí e aí que Deus abençoe muito esse casal nossa que hospitalidade gente a gente fica muito feliz por isso sério as coisas mais simples são as mais valorosas aí incrível com essa natureza Nossa Senhora eu tô tentando fazer meu bichinho funcionar aqui e apertar algumas vezes o botão do Power ele liga mas ele não tá sustentando já zerei o rodômetro tô com meu outro brinquedo de navegação aí ó estamos com algum track aqui deixa eu diminuir para aqui é o track de ontem e é isso pessoal vamos continuando Deus nos abençoe nesse dia e vamos nessa saindo daqui de Garapé-Apixi rumo Afuá para abastecer onde será 120 km esse trajeto e iremos de Afuá até Ilha Brigue totalizando uma cingradura de 295 km que Deus nos acompanhe abençoe a maré tá bem seca aqui vai tomar bastante cuidado com topo e com batil e é isso pessoal uma beleza incrível desse local e que Deus nos abençoe é uma função logo ceda galera Eita é a maré Eita é a maré tá descendo quer que eu pego aí o cabo então dá posso soltar bora rápido pode soltar é é é e caraca gente mano é muito raso gente muito muito cuidado com o track tá para cá ó o track tá para a direita agora eu não tinha ligado meu gps ontem que eu tava na luta que esse acabou o track agora vai no feeling o meu track meu track acaba aqui tá eu acho que tem um eu acho que tem um s aqui tá tá eu acho que é o s viu roger eu acho e aí o roger já ficou caramba galera é fácil não tem que ter patinete pedalando pedalando É patinete, ó. É patinete. Dá pra tirar, Rogério? Não? Vou voltar. Assim os desbravadores do bem vão saindo do rio. Deixa que a corrente leva. E aí, vamos fazer uma entrevista, tudo bem com você? Deixa a corrente me levar, corrente leva eu. Amarelo judiando da gente aqui. Já encalhou o jet do João. Reboquei. Já encalhou o meu. Ele rebocou. E aí, pessoal. Isso é navegação, expedição da costa brasileira. O que acontece? A gente tem que agir muito rápido, porque a maré, vocês estão percebendo onde ela tá indo pro mar, tá descendo. Então, a gente tem que sair logo. E ali é meio que a saída já. Ai, cancerinha. São sete horas da manhã. Vinte e cinco minutos lutando contra essa maré. E ela tá secando. Se esperar muito, a gente nem sai. É, e vivendo e aprendendo. O fluxo da correnteza tá ajudando a gente ir embora. Que é onde a água fica mais funda. Ali tá totalmente rasa. Dá pra subir. É. Acho que dá até pra tentar subir. Cada hora é um na frente. Foi eu na frente, depois foi o Rogério. Agora o Carlito. Experiência que quem tem aqui é quem mora mesmo. Tem jeito. Mais uma aqui pra lateral, ó. Tá vendo a correnteza aqui, ó. Tão saindo por ela. Se Deus quiser, vai dar certo. Olha lá, o Carlito usou o metro. Tá fundo. Aqui dá um pouquinho de pé. Aqui tá acima do joelho. Acho que isso daqui é tipo balizamento pra sair. Parece. Pois é, pessoal. Estamos aqui com um problema que... Achamos que enfrentaríamos esse problema no Maranhão. Porém, aqui, Igarapé-Arapixi, muito baixinho no rio. Nós ficamos numa sinuca de bico, porque tinha que sair muito cedo antes da maré. Porém, muito cedo você não enxerga nada. E aí, com a luz do dia, a maré já estava bem baixa. Tentamos arriscar, mas ficamos aqui. Estamos na entrada do Igarapé-Arapixi. Enfim, é uma praia aqui. A maré tá secando bem rapidamente. Porém, vamos esperar o reponto da maré. Para que a gente possa estar seguindo em frente. E é isso, pessoal. E agora eu vou entrevistar a galera, porque aqui não tem baixa astral, galera. Aqui é vibe do começo ao fim. Expedição coça brasileira. E aí, mestre Carlitos, qual que é a fita? Não sei. Se a gente tentou, morremos na praia. Literalmente na praia. Ó, mas o mar tá aqui doadinho. Conseguimos muitas. Ó, então o homem até vem de nos ajudar. Pessoal, o mar tá a 200 metros. A gente não consegue. Agora eu vou falar com o João Cairala. Chama! Chamei o resgate pra gente. Ó, tu, tu, tu. Não vai dar pra ver. Mas o que acontece? Não temos muito o que fazer. Pessoal, é o seguinte. A gente tá num perrengue esperando o momento da maré. Mas aqui, galera, a fé é muito forte. A gente vai chegar de boa. Vamos aproveitar pra curtir. E, às vezes, a gente merecia ficar um pouco mais nesse paraíso. Então, estamos ficando. Tá vendo? A gente aproveitar. Vamos tomar sol, hein? Vamos pegar um ferrãozinho da raia pra dar uma acordada. Meu Deus. É, pessoal, aqui tem raia, tem que tomar cuidado. Mas nós estamos com a bota super especial, intergaláctica da Sidu. Sidu! Sidu! Sidu, eu e você no Igarapé-Arapixi, Estado do Pará. É isso aí. Olha o Malo chegou, que nos ajudou ontem. Ele falou que eu estou a dois passos do paraíso, que ali tem fundo. E aí? E aí, tudo bem? Tudo bem? Tá certo. Beleza. Estamos, estamos aí, tomando banho de banheira. É? Tentando chamar uma barraia pra dar uma picada, né? Que nois, né? Olha, pessoal, tentamos sair na maré seca, mas estamos aqui encalhados, numa areia bem gostosa, prainha, correnteza secando. Porém, nove, é, oito horas. Daqui uma hora a maré começa a encher e a gente já consegue sair. Enquanto isso, estamos aproveitando aqui. Água gostosa. Minha embarcação tá ali, a do João tá ali, o Caritão tá ali de boa. O Marlos, brother, que nos guiou ontem até a casa do seu Emanuel. Olha que legal, que bênção. Meu jet tava canseiro, galera. Tava bem, bem fundo, assim, porque ele foi cavando, sabe? E o que aconteceu? Nossa, olha isso. Olha onde eu tô. Aí, galera. Vou deixar a maré levar. Eu vou falando com vocês. Bom, aí o Caritão, eu tava arrumando o GPS, né? Que deu problema no conector. O Caritão pegou, foi atrás, deu uma puxada, puxou, boiou. Meio que boiou, filho, não. Não é possível. Aí a gente veio puxando, 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 onde está o deles. Agora quase não dá pé, gente. Meu Deus, que bênção. A gente achou que só umas nove e quarenta. Deve ser oito horas. Tá indo bem devagarinho. Eu acho que agora dá pra gente ir. Olha só que bênção. Eita, beleza. Eu e o Caritão aqui na Alegria. A gente já começou a subir a maré. Sim. E já tem um jet livre. Empurramos o do João, já lá quase na... E esses estão praticamente vindo na nossa mão. Olha. O Caritão achou um canalzinho lá. E nós viemos trazendo o do João. E quando voltamos, a maré já deu um grauzinho. Isso é muito bom. Acho que deu certo, galera. Ai, que alívio. Alguma coisa deu no Carlito, que ele tirou o jet e foi o start pra gente poder partir. Ali parece que tá raso, mas acho que dá pra sair. Olha a velocidade. Navegação aqui tem que ser bem cautelosa. De um lado, banco de areia. Do outro lado, bastante tronco, árvores. É isso aí, galera. Glória a Deus. 120 quilômetros. Vamos parar em Afluá. Abastecer em Afluá. Depois pra Vila Progresso. Ilha do Brigue. Hoje a gente sai do Pará. E vai pra Macapá. Desenvolvendo uma ótima velocidade. 42, 44. A previsão é de duas horas e meia. A gente chegar lá em Afluá. Depois de 72 quilômetros, estamos passando na frente de Chaves. Município de Chaves. Bem conhecido aqui. Na ilha do Marajó. O Aras Albar surgiu do amor do Carlito pelo Enduro Equestre. E hoje fomenta muito o esporte. E deu tão certo que hoje conta com espaço de eventos para atender o Endurista e os campeonatos de Enduro com muito conforto. E também qualquer tipo de evento. Se tem um motivo pra comemorar, chame o Aras Albar. Eu não entendi. Você vai fazer uma coisa intransferível. O que? O meu senhor pediu pra parar. Eu tava fazendo esse xixi em movimento. Sem saber a gente aprender. Para, para, para. Eu preciso. Então vai, pode ir. É, terceira onda, esquerda. É ali, esquerda, terceira onda. Hoje eu tô com fome. Mas eu não aguento mais comer esses trevas. Tá bom. Hoje eu tô no serviço lá. Eita, que bem, então. 55 por hora. A gente ganha muita merda. Assim. E o jet fica mais eficiente. Nesse mar aqui. Tudo daqui é água doce, galera. Todo momento, água doce. 86 quilômetros rodados já. Faltam entre 25 e 30. Olha aí. 70 por hora. Uh! Que maravilha. Já viçamos o Zapuá. Entrando no canal. Super liso. Maravilhoso. Maravilhoso. Tudo é bom. A furrar. O pessoal fala aqui que é tipo a Veneza paraíso. Todas as casas são suspensas. Suspensas. É, civilização. Aqui já é mais movimentadinho. Nós vamos entrar no canal à esquerda ali. Aqui ainda é Pará. E pra lá, Macapá. Nosso próximo destino. O pessoal está abastecendo o Lebar. Terminou, terminou. E estamos partindo, pessoal. Já abastecemos. Já abastecemos. Foi 127 km. E agora é cheio de ilha aqui. E nós temos lá pra baixo. Mais 160 km. Mais 74 milhas, mais ou menos. Até mais. Vamos fazer uns cortezinhos. Tomara que seja liso assim. Você sabe de ter um Big Mac por aqui? Ah, não estava nisso. Vamos fazer a mesma brincadeira. Sério? Estamos na mesma comunhão. Não, não é só brincadeira, não. Vamos, briguem, vem. Ó, nós vamos passar ali no drive. Beleza. Pessoal, graças a Deus, estamos aqui em Apuá. Está até rolando brincadeira aqui. Pessoal, não está com calor nem nada. O sol aqui do Pará é suave. É tranquilo. É de boa. Poço flutuante, pessoal, muito bacana. E aqui estamos ainda no estado do Pará, pessoal. Rumo à ilha Brigue. O lugar é incrível. É incrível. Não tem como descrever a energia do lugar. E quão privilegiada é a natureza aqui. Espero que a mistura convence. O rapaz falou que por aqui é liso igual a ele. Ah, eu falei boa também, né? Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas olha quem a gente vai seguir. Aqui já era. É aquele fio vermelho ali, ó. Tá vendo? Ele rompeu. Não liga, não tem jeito. Vamos tentar arrumar mais uma vez. Mas hoje vai ser aqui. É tudo muito grande. Você vê no GPS, parece que é uma ilha pequena, é uma ilha imensa, ó. A gente vai passar por uma maior ainda agora. É tudo coisa gigantesca. É muita água, pessoal. Paradinha, depois de não sei quantos. A gente saiu com quanto lá? 120. Rodamos 110. Sem parar. E não podemos deixar de falar que nós estamos nadogando no rio Amazonas. Olha só que incrível. A imensidade aqui é uma coisa impressionante. Ali, continente. Isso daqui é uma ilha. E se você colocar o GPS, nossa, parece ser pequeno, mas é imensa, imensa. Incrível. Estamos a 70 quilômetros de chegar. Mais uma horinha e meia, uma horinha e quarenta. Estamos chegando no dia de hoje. Na Vila Progresso. Abastecimento de Apoá. Agora a Vila Progresso, destino final. Que é Ilha do Brigue. A gente aprendeu com o pessoal daqui, ó. Se andar no canto, não tem vento. Só que tem que ser rio profundo, né? Olha quem tá aqui atrás. Estamos chegando. Já foram 290. Falta 10 quilômetros. 299. 299.1. 300 km hoje, hein, pessoal? 7 horas e 25. Agora procurar o nosso contato aqui. Deixa eu avisar que eu tô aqui. Procurar o nosso contato. Hoje deu pra cansar, hein, galera? Acho que o Bochila mora por aqui. O moço falou que é naquela casa verde ali. Vamos perguntar. Comercial Macedônia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? A casa do seu mochila é essa verde? Derlei. Derlei? É, cara. O bem do lado da verde aí. Do lado de lá. Amarela? Amarela, é. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente parece muito estranho. Olha, só temos gasolina. Uns gatinhos. Derlei? Oi. Oi, tudo bem? Aqui é a casa do Derlei? Sim. Ele tá por aí? Não, desde o momento ele tá viajando. Ah, é... A gente veio encontrar com ele. Nós somos do Jet Ski. Ah, ele falou. Ele avisou a senhora? Deixa eu só perguntar a gente. Ele falou com a pessoa. É, quem falou foi a Ana que falou com ele, tá? Sim. Aí pediu pra brocolar, é, bochila ou Derlei. É a mesma pessoa, né? Não, é, parece que tinha barco alto e deixou alguém responsável. Ah, perfeita. Deixou alguém responsável. Olha os gatinhos de olho azul. Olha o gatinho de olho azul. Os dois. Pss, pss, pss. Vamos abastecer lá embaixo. A gente tem aquele barcão vermelho. Depois voltar. Esquimato céu pra eles dormirem ali. E a casa é ali. Nosso amigo aqui tá viajando. Ali parece uma antena de celular, mas o dos meninos não funciona. E o meu já era, né? O meu mergulhou. Acho que eu perdi. Uma boa noite pra vocês, pessoal. Encerramos nossa navegação hoje por aqui. Rogério na rede. Carrelito na rede. Cama. Ficou pra mim. Oh, as roupas tudo aqui. E um horzinho acondicionado. Graças a Deus. Valeu, galera. Ficou pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma